Mano, só vou falar uma coisa pra vocês. Acabei de cruzar a fronteira a pé aqui da Ucrânia com a Eslováquia. Maluco, eu juro, eu nunca na minha vida, ó, eu tenho 35 anos, cara, eu nunca na minha vida, nunca, nunca vi nada parecido assim, em termos de mina bonita. Assim, a fila das refugiadas, irmão, assim, imagina uma fila, sei lá, de, sei lá, mano, nem sei, tô sem palavras, cara, tinha uma fila, sei lá, de 200 metros mais, só, assim, só deusa, só deusa, assim, só deusa, é só, é sem noção, cara, é inacreditável, é um bagulho, assim, fora de sério, assim, se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, a melhor, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Maluco, assim, eu tô mal, eu tô triste, assim, porque é inacreditável. Ah, sim, elas são gold diggers, que chama, né, eu tenho, o Renan, ele faz uma viagem todo ano, é que nos últimos três anos ele não fez, ele chama Tour de Blonde, o que que ele faz? Ele viaja os países e vai só pra pegar a loira, só que ele tem técnicas já, ele já tá avançado, por começar que ele fala sueca, então, assim, o cara é viciado nisso, e ele me deu umas dicas, por exemplo, você nunca pode ir pra cidades litorâneas, você nunca pode ir pra cidades que tem as melhores baladas, mas você tem que ir pras cidades normais, porque aí você pega as minas assim, você não pega ela na balada, você não pega ela na praia, você pega ela no mercado, você pega ela na padaria, você pega ela que nem a recepcionista do hotel que deu em cima de mim aqui, eu, meu Deus, não é possível o que isso tá acontecendo, né, é uma mentira, é um filme, não é possível. E é isso, né, e essas cidades mais pobres, elas são as melhores, assim, realmente, assim, assim, juro por Deus, cara, é outro mundo. Pô, eu tenho 35 anos, cara, eu nunca vivi isso, e eu nem peguei ninguém aqui, eu não peguei ninguém aqui, mas, assim, só a sensação de saber que eu poderia fazer, e sentir como é o game, enfim, já sabem, né, já tô comprando minha passagem pro Leste Europeu ano que vem, assim que eu chegar em São Paulo. Mano, eu tô mal, tô mal, tô mal, eu passei agora, são quatro barreiras anfandegárias, são duas casinhas na, em cada país. Mano, eu juro pra vocês, eu contei, foram 12 policiais deusas, deusas, mas deusas, assim, que você casa e, assim, você faz tudo que ela quiser. Assim, eu tô mal, cara, assim, eu tô, assim, eu não tenho nem palavras pra expressar, quatro, assim, quatro dessas eram minas, assim, que você, tipo, mano, nem sei te dizer. Se ela cagasse, você limpou com o dela com a língua. Inacreditável, inacreditável, cara. Assim que essa guerra passar, eu vou voltar pra cá. Ah, e detalhe, hein, mano, detalhe, hein, detalhe, hein, elas olham, cara, elas olham e vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui, cara, é, meu, meu, a minha carta do Instagram, né, cheia de inscritos, funciona demais. Funciona demais. Depois eu conto a história, eu colei, nossa, sério, não peguei ninguém, mas eu colei em duas minas, que a gente não tinha tempo, em dois grupos de mina, e, assim, é inacreditável a facilidade. Essas minas em São Paulo, se dá bom dia, ela ia cuspir na tua cara. E aqui elas são super simpáticas, super gente boa, é inacreditável, inacreditável. Obrigada.